Abertura Abertura Olha que lindo Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha os pelotões passaram Uhul Uhul Que boa Roda aqui uma zip O que é que se que não quebra? Mais dificuldade, né? Aí é a co-black, né, meu velho? Aí o bagulho pisa no asfalto e nem sente, velho. O que? Aí é a co-black, né, velho? O bagulho pisa no asfalto e nem sente, pega nada. Tem que levar no esportivo, né, cara? O cara entrou na minha roda aí. Melhor que bater perna, né? Na primeira volta, mais para ali. A gente vai te deixar lá, velho. E daí conseguindo? Vamos lá, está dentro. Vai lá, vai lá. Não é o que aconteceu. Fica tranquilo. Fica que eu cuido aí. Enquanto a Shimano socorre a galera que ficou a pé, nós vamos fazer umas tomadas aqui da galera que não está a pé. Está rodando aí. Vamos lá, garoto. Força aí. Pessoal rolando aí. Não desanima não. Vamos nessa. Vamos lá. Quer pegar um tesouro que teve o parque de turra? Não. Não. Vamos lá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma